E aí Boa tarde por não Eu tirei Porque desde outro lugar eu mandei um trote pra minha casa sem parar Aí eu tirei Entregar para parar aqui né É trote Ninguém pediu não Desde o outro lugar eu mandei um trote pra cá, bró Por isso que eu tirei o número. Se você ver lá embaixo, você vai ver o muro da obra e tal, você vai ver que até gravitaram o que está na minha casa. Eles botaram uma seca contando de vida. Desde outubro. Desde outubro é chuva de trote em casa. Oi? É, desde outubro. É trote. Se quiser, pode. Obrigado, cara.